Estamos aqui na Guitar Garage para falar sobre a festa de aniversário de 15 anos da loja que vai rolar no Sgt. Peppers no dia 10 de agosto e eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo Chaz, grande guitarrista dos Chaz Brothers que participaram da festa de 10 anos da Guitar Garage já se vai há um tempo e o Rodrigo depois disso virou um colaborador aqui da Guitar Garage o cara é responsável pelas aulas da loja então, além obviamente de um bis do Chaz Brothers que vai rolar lá nesse ano agora vai rolar também uma programação da escolinha do professor Rodrigo, é isso? A gente teve a honra de participar do primeiro, dos 10 anos do Guitar Garage foi muito bacana o Chaz Brothers e agora assumindo, fui assumir as aulas dessa criatura aqui né tu viu que responsa minha, mas enfim, vai ser o primeiro recital do Guitar Garage também para iniciar essa festa de 15 anos que vai ser muito bacana Legal, então a gente vai fazer a galera que está fazendo aula aí já faz um tempo participar também e na verdade ter a experiência de tocar no palco né com equipamento, com retorno, com som e tal, baixo, batera, é isso aí né Com certeza, o bacana vai ser isso, vai ter um pessoal profissional junto e a rapaziada está muito afim de fazer quando surgiu a ideia né, de colocar o recital para iniciar essa festa aí todo mundo ficou muito empolgado, então vai ser bacana né do bom e do melhor lá, enfim né, com guitarras do Guitar Garage mesmo e também com a participação ali de, participação, ou seja, a turma ali dos Cobrão como Fernando Noronha, o Neto Rockefeller, quem mais ali também é Solão Fichibone né vai ser bacana, esse recital vai ser muito legal e a rapaziada vai curtir eu acho e quem for lá também vai curtir É isso aí, então vamos envolver a galera que faz aula aqui né que na verdade, pô, as aulas aqui já são um lance bem todas as tardes né tem uma galera que vem fazer aula aí, tem alunos já antigos e tal então é isso aí Rodrigo, vamos preparar esse repertório aí e mandar ver lá com os alunos nos 15 anos da Guitar Garage e depois obviamente os Chazie Brothers e mais um monte de gente legal Com certeza, estaremos lá, eu e meus caríssimos irmões não, irmão, eu e meu irmão um escapou né, mas ele vai estar aí logo com nós de novo mas vamos estar de novo ali pra fazer lá esses 15 anos aí o debut do Guitar né continuar aí que prevaleça por mais 15 também né Chega lá que prevaleça por mais 15 também é um monte de gente legal Amém.